Felipe, você é de onde do Brasil, cara? Vamos voltar um pouco lá atrás na linha do tempo. Legal. Eu sou nascido em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. Tô escutando. Tô escutando. Santista? Tô escutando. Que time que você torce? Eu torço pro Cruzeiro só pra... Eu sabia! Eu sabia! Só pra sacanear, cara. Só que é daquele jeito, né? Eu não acompanho futebol, eu ainda penso que o Dida joga no gol, então eu sei que... Eu sei que todo mundo que vem aqui fala, eu torço pro Cruzeiro que sabe que eu sou atleticano, cara. Mas não é por isso que você colocou a luz azul ali? Não, não. Nada a ver. Agora entendi. Você mudou isso hoje. Não, não tem que história, não. Não, mas eu virei Cruzeirense só pra fazer raiva no meu pai mesmo, que era atleticano, coitado. Você é do conta, então, né? Então, tadinho. Minha mãe era cruzeirense, minha mãe é cruzeirense, meu pai era atleticano, então não tive como. Fui pro lado da mãe, pendi pro lado da mãe, virei cruzeirense. Mas assim, da boca pra fora, né? Qual o bairro de BH? Então, logo quando eu nasci, eu me mudei de BH e fui pra Contagem, que é bem ali perto da Toca da Raposa. Fica num bairro chamado Arvoredo. Sei. E aí, quando deu 11 anos, volta dos meus 11 anos, meu pai foi transferido pra o interior de São Paulo, uma cidade chamada Taubaté. E ali, Taubaté, pra quem não sabe, é da grávida de Taubaté. A de nove filhos que ela tinha. Nove filhos que não tinha nada. A borboletinha de Taubaté, pra quem não lembra, o Pit Bitoca, né? Ah, tá. Foi até sequestrada pouco tempo atrás. Pois é, então... E nós temos também a Hebe Camargo, Monteiro Lobato, mais um monte de personalidade. Eu sou de BH, né? Por isso que eu tô te falando. Eu sou de Venda Nova. Venda Nova? É. Olha aí, olha aí. Então, por isso que eu tô te perguntando, cara. Olha aí. Cara, fica à vontade. Se você quiser tomar uma só água aí, porque eu vou falar... Fica à vontade. Fica à vontade. Final de contas, você tá bem acostumado com o podcast também, né? Eu tô um pouquinho. Você já foi em quantos, mais ou menos? Cara, eu acho que eu devo ter ido já nos oito, nove. Por aí, por aí. E fora que a gente já... Eu já tô acostumado um pouco com gravação. Entendi. Já tenho curso já há algum tempo. Gostava de ensinar Excel no passado. Tive três mil alunos. Uma loucura de ensinar Excel e ter três mil alunos são doideira. Mas foi bem legal. Um período bem divertido. Agora, outra fase. E você se formou em que no Brasil? Eu sou formado em contabilidade. Não por escolha, mas porque eu fui empurrado para, né? Eu fazia técnico em contabilidade e pensava em... Mas você é bom com matemática? Não. Não sou bom com matemática. Isso todo mundo me pergunta. É uma boa... Porque contabilidade não é uma ciência exata. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa separar. Contabilidade é uma ciência social. Ele representa o que acontece em um determinado local ou país. Então, sendo uma ciência social, um dos poucos itens que eu preciso ter... Ou é sempre bom a matemática estar presente. Sou muito bom com calculadora. Sou muito bom com Excel. Mas, ah, faz 325 vezes 25 raiz quadrada. Esquece. Isso é coisa de engenheiro. Porque é uma ciência exata, né? Não é a minha praia. E aí, voltando, não queria fazer contabilidade. Minha esposa, que deve estar em casa assistindo agora, espero que sim. Se não estiver dando banho no meu filho, seis e meia, eu acho que está dando banho no meu filho, já era. Falou, não, você vai fazer faculdade e tal. Me obrigou a fazer o Enem, lá no Brasil. Fiz o Enem. Fui bem pra caramba no Enem. Nem esperava ir tão bem assim. Fui bolsista. Ganhei uma bolsa por conta da nota que eu tirei. Ele não teve como. Tive que fazer faculdade. Acabou que caiu contabilidade no meu colo. Eu venho de uma família de contadores. Meu pai era contador. Minha mãe contadora. Todos os meus tios contadores. Tenho alguma outra ovelha negra na família, né? Que não é contador. Tio, avô, contador. Tio, bisavô, até esse tempo atrás eu descobri que dava aula lá em Conselheiro Lafayette, lá no interior de Minas Gerais. Aula de contabilidade. Também contador. Então, tem como escapar. Nascer numa família de médicos e não ser médico, né? É, pô, mas que legal, cara. E contabilidade no Brasil, você aplica contabilidade também? Também. Também. Aqui, tecnicamente, eu fiz a equivalência de diplomas, né? Então, tecnicamente, eu sou contador. Tanto lá, quanto aqui. Então, eu sou graduado. E aí, o CPA é uma figura diferente, né? O CPA é o equivalente a quem tem o CRC no Brasil, que é o Conselho Regional de Contabilidade. Você faz uma prova. E eu decidi não fazer essa prova. Não achei que era necessário. Eu posso atuar em quase tudo que um CPA pode atuar. Apenas em algumas frentes que, pra mim, também não eram muito interessantes. Então, achei melhor não fazer a prova. Você se formou lá no Brasil? Formei no Brasil. Em contabilidade, você se formou no Brasil? Formei no Brasil. Na Itaubaté? Na Itaubaté, exatamente. Na Anguera. Na Anguera Educacional, que era uma faculdade hoje conhecida como uma faculdade de baixo custo, né? Na época, não tinha muito recurso. Não vim de uma família rica. Assim, o dinheiro... Mas, contabilidade dá dinheiro. Se o seu pai era contador, sua mãe era contador, a família toda de contador, Santista. E aí? Pois é. Principalmente, tem quanto tempo você se formou? Eu me formei em 2011. Então, tem 15 anos, né? Então. 15 anos, é isso aí. E nessa época aí que o presidente, que tá atual também... 2010, né? Era presidente já nessa época, né? E contabilidade lá. Dava muito dinheiro, porque era dinheiro pra tudo quanto é lado, não era? Era isso aí. E na verdade, assim, o que aconteceu pra dar uma guinada na minha carreira foi justamente uma troca de legislação no Brasil, onde vinha uma sequência de contadores já, uma velha guarda de contadores, fez essa troca na legislação, aí eu pude entrar no mercado já buscando essa nova legislação, onde poucas pessoas tinham atualizado. E aí, nessa época, eu era um pouco impetulante, sabe? Nada me segurava, pelo menos eu acreditava que eu podia, sei lá, fazer o que eu quisesse da minha vida. E fui entrando no mercado desse jeito. Eu me lembro até hoje que eu comecei a trabalhar numa empresa e eu era estagiário. Eu me lembro direitinho disso. Eu era estagiário, tava ali, tinha uns seis meses como estagiário. Diploma novinho. Não, nem diploma eu tinha ainda, tava graduando ainda, tava fazendo a faculdade. E aí eu lembro que o chefe do meu chefe tava saindo da empresa. Então, tipo, eu tinha um chefe imediato e eu tinha o chefe do meu chefe. E ele tava saindo da empresa. Eu tinha, na época, eu tinha 18, 19 anos. E aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim, cara, deixa eu te falar. Eu sou ninguém aqui dentro dessa empresa, eu sou estagiário. Não valho nada. Mas eu te prometo uma coisa. Se você deixar eu ficar no seu lugar. Ousado, né? Tipo, se você deixar eu ficar no seu lugar, eu te prometo uma coisa. Você nunca vai se arrepender. Isso eu te garanto. Eu não sei nada. Mas eu sei que eu vou pegar. E aí ele falou com o superior dele, falou que gostou da minha atitude. E aí com 19 anos eu tava assumindo a controladoria de uma multinacional. Sim, ousado da parte dele, agradeço até hoje. Se ele estiver assistindo, muito obrigado pela oportunidade que me foi dada, né? E agarrei essa oportunidade. Porque como eu não vim de família rica, não tinha quem indicasse, né? Não tem aquela coisa de, ah, me indica aí, passa pra lá. Porque no Brasil funciona muito na indicação, né? Não é pela experiência. Não é só sobre a qualidade técnica da coisa. É sobre quem você indica. É sobre, ah, eu conheço fulano, escano-beltrano, que vai te ajudar. Então, pra você conseguir um espaço, é muito difícil. Eu entendo. Eu entendo. Eu vim de lá. Eu vim desse ambiente. Eu lembro que eu ia pra São Paulo, capital, como eu era do interior, fazia faculdade de baixo custo, né? Vinha o pessoal que tava se formando em FGV, se formando nas grandes escolas de contabilidade, falava, cara, seu lugar não é aqui. O que você tá fazendo aqui? E eu me lembro que todos eles saíram, né? E quem ficou fui eu, no fim das contas. Então, assim, eu guardo isso com muito orgulho.